Deixa eu falar uma coisa para a senhora, dona Perpeto. Pode falar. Fui eu, fui eu que botei o dinheiro na sua conta. Você? É. Você trabalha na loteria? Meu nome de Jesus! Meu Deus do céu! Senhora! Calma. Por favor, devolve o dinheiro. Olha, Leleco, eu não vou dar dinheiro nenhum. Sabe por quê? Porque eu vou comprar gado. A senhora vai comprar gado por quê? Agra-pop, Leleco. Seu Rauzito, tudo bem? Tudo bem, ganhando um pouquinho de músculos. Nessa academia aqui, você vai demorar um século, né, seu Rauzito? E você veio malhar? Deus me livre! Se me vem malhando aqui, nessa academia é capaz de perder todos os meus seguidores. E o que é que você quer, então? Sabe o que é, titio? Será que você teria uma graninha para me emprestar? Mas eu pago. Pago, eu juro que eu pago. E pago com juros, tá? É, mano, esse negócio de dinheiro não é comigo, não. Agora, se você quiser um pouco de energia positiva, isso é comigo mesmo. Eu nem te impresso, te dou. Não, 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 não. Sabe o quê? O Enzo Delfior, ele não vai querer energia positiva. Ele quer dinheiro mesmo. Hum, esse negócio de dinheiro. O Leleco pegou a grana da reforma da casa e depositou tudo na conta da Perpétua por engano. E a Perpétua está com dinheiro na conta? E vai para os Estados Unidos comprar umas empresas do Elon Musk. É, agora eu fico pensando na Shirley, coitada da Shirley. Tá numa saia justa. Não sabe o que vai fazer. A Shirley não sabe o que vai fazer? Não. Mas eu sei. Não, sr. Serqueira. Só fica tranquilo que eu vou resolver. Então, ele vai me achar novamente. Não, pode deixar, que eu vou fazer tudo direitinho. A Casa Família Paraíso é honesta. O que? O senhor não precisa xingar, sr. Serqueira. Eu sou uma moça de família. Seu serqueira, isso é uma palavra muito feita que o senhor fala para mim. Eu sou um absurdo, seu serqueira. Eu não vou ouvir isso, não. Mas o que ele falou? Eu não entendi nada. O que ele falou? Escuta o que ele falou. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Ele é mais... Sério? E olha isso aqui que é pior. Ah, não. Aí eu não admito. É. Por isso que eu preferi não repetir. A sua mãe não merece ouvir isso. Ai, Shirley. Mas e aí? O Leleco vai devolver o dinheiro para o senhor serqueira? Ele vai devolver. Sim. Entendeu? Quando? Eu não sei, mas eu acredito que hoje... Mas ele vai conversar com a perpétua. Não tem nada certo ainda. O Leleco enrolado, ele... Você sabe que ele é trapalhão, né? Ele vai conversar com a dona perpétua. Ele vai fazer tudo direitinho, sr. Machadinho. Eu acho. Já vai! Já vai, já vai, já vai, já vai! Um momentinho! Um momento! Já vai, já vai! Leleco! Dona Rosinha... Escorreguei! Dona Rosinha, pelo amor de Deus! Eu preciso muito que a senhora me ajude a enganar a dona perpétua! Enganar a perpétua? Como assim? Leleco enlouqueceu? Não, não enlouqueceu que eu preciso... O que é isso? Eu... Eu não ouvi nada, você não viu nada. Não. E eu preciso ir no banheiro. Eu... Tudo bom? Tudo bem? Eu tô maluco? Ou o seu Tuninho acabou de sair de dentro do seu armário aqui? Quem, quem, quem? Tuninho? Seu Tuninho saiu dentro do armário aqui. Mas o Tuninho tava arrumando a gaveta. Tava arrumando a gaveta? Mas é pra arrumar a gaveta ficar dentro do armário? Leleco, você sabe como é. Ele quase não enxerga, né? Ele tem que ir lá. Na minha opinião, ele tá enxergando demais, dona Rosinha. Viu? Tá enxergando muito.